E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que podem estar estragando a sua solve sem você perceber. Bom, só um aviso aqui, caso você não tenha visto o vídeo de terça-feira, eu vou deixar ele aqui nos cards. Lá eu falo sobre várias novidades do canal, incluindo o dia que eu vou postar os vídeos, hora que eu vou postar os vídeos, o esquema de vídeos do canal, enfim, bastante coisa que vai mudar. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que podem até parecer um pouco óbvias, mas muita gente mesmo não presta atenção e continua fazendo essas coisas por muito e muito tempo. A primeira coisa que pode estragar a sua solve, excesso de velocidade. Muita gente quando está começando tenta fazer o mais rápido possível os algoritmos e, enfim, tudo tenta fazer super rápido, mais ou menos desse jeito aqui. E no final acabam não fazendo nada rápido, porque as pausas que essa pessoa faz entre as etapas matam toda a velocidade que ela teve fazendo os algoritmos. Então por isso você tem que prestar muita atenção se você não está fazendo os algoritmos muito rápido e está perdendo eficiência nas solves. Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards para você ver. Ele é sobre lookahead, que é basicamente diminuir as pausas nas solves. A segunda coisa que pouquíssimas pessoas prestam atenção em mudar são algoritmos ruins. O que são algoritmos ruins? Dá uma olhada nessa PLL aqui, é a PLLH. A gente tem que procurar que é um algoritmo bem rápido de fazer. Mas dá uma olhada nessa PLLH agora. É a mesma coisa, só que feita de um jeito diferente. Bom, deu para ver que mesmo eu não sendo tão bom nela, dá para melhorar bastante, mas mesmo assim é um algoritmo bem menos eficiente, com mais movimentos, enfim. Não é legal. O que eu recomendo que você faça nessas situações é entrar no site algdb. Esse aqui não é um vídeo patrocinado, mas recomendo bastante esse site. Eu vou tirar o link aqui na descrição, chama algdb. E você entra nesse site e vê o algoritmo que você quer melhorar, que você acha que está ruim. Eu recomendo que você entre em todos, mesmo que você ache que o algoritmo está bom. Por exemplo, eu pensava que essa minha PLLJ estava legal, mas depois eu droguei para essa, que é bem mais rápida. Então, só um exemplo aqui, dá para melhorar bastante os algoritmos que você usa. E lá todo algoritmo tem um ranking. Todo caso, na verdade, tem uma lista com um ranking de votos. Então você pode ir lá votar também e decidir qual algoritmo que você mais gosta. E, geralmente, tem casos que você pode não se adaptar ao algoritmo mais escolhido, mas lá, geralmente, os algoritmos que estão com mais votos são os melhores. E o próximo erro é bem comum em quem está montando cubo mágico faz pouco tempo. É, basicamente, insistir no método de camadas. O método de camadas é um método muito bom para quem está aprendendo cubo mágico, porque é um método super simples, tem pouquíssimos algoritmos. Mas, por outro lado, depois que você vai ficando mais rápido no cubo mágico, ele vai te limitando bastante. Você não consegue ficar mais rápido, porque é muito mais coisa para fazer. São oito etapas no método de camadas, contra quatro etapas no método avançado CFOP. Eu já fiz um vídeo tentando fazer tempos bons no método de camadas, e os tempos foram em torno de sete a oito segundos, acima dos meus tempos com o método avançado. Então, demora, é difícil, exige bastante dedicação, mas no final vale a pena. E se você quer aprender, eu vou deixar também aqui uma playlist minha ensinando o método avançado. Você pode até ter percebido que você faz muitas pausas durante as solves, mas não está treinando o lookahead. Então, é muito importante que você treine o lookahead e saiba a técnica. E como eu falei na primeira dica, o vídeo de lookahead vai estudar bastante nisso. E a quinta dica é meio que, digamos, mais psicológica. Essa aqui eu vou falar da minha percepção, da minha experiência montando o Cubo Mágico. Bom, tem aqueles dias que eu não estou legal, não consigo fazer os tempos bons, mas mesmo assim eu quero fazer tempos bons, eu estou num dia que eu estou com vontade de treinar. Mas eu acabo me frustrando e conseguindo tempos bem abaixo do normal. Mas, gente, isso é totalmente normal, porque você não vai ter sempre o mesmo desempenho, conseguir sempre os tempos bons. Vão ter dias bons e dias ruins enquanto você está montando o Cubo Mágico. Então, é importante saber lidar com isso e não ficar triste quando seus tempos ficarem piores. Então, quando começa a acontecer isso, ou eu paro de montar o Cubo Mágico e vou fazer alguma outra coisa depois de algumas horas, ou no dia seguinte eu volto, ou eu faço uma pausinha de uns 5 minutos, escuto uma música, vou tomar alguma coisa, comer alguma coisa, e depois eu volto para Solves. Então, se isso acontece com você, geralmente você fica com os tempos ruins meio que do nada, assim, tenta fazer isso, descansar um pouco, ou parar por algumas horas. Mas, então, ficando por aqui, até a próxima, tchau!